Quase 20% das adolescentes, gestantes, voltam a engravidar antes da fase adulta. É o que revela o estudo Nascer no Brasil, que foi feito há 10 anos e agora é realizado pela segunda vez. A Tarsila engravidou pela primeira vez aos 16 anos e depois novamente aos 19. Sem acesso à saúde sexual e reprodutiva, começar a vida adulta com dois filhos pequenos foi um choque. Tem que mudar tudo o que você imaginou para a sua vida e é em questão de meses, é muito rápido. Você não tem tempo para assimilar essa mudança também. Na hora que você vê, você já está com uma criança no colo, já é uma outra pessoa, tem que assumir uma postura que, acho que psicologicamente, socialmente, você não estava preparada. Uma a cada cinco adolescentes gestantes volta a engravidar antes de chegar à vida adulta. Um estudo da Universidade Federal do Espírito Santo levou em consideração dados da Fiocruz de 2011 e 2012 de mais de 4.500 adolescentes grávidas. Está muito vinculado à falta de acesso a serviços educativos, serviços de saúde, também muito vinculado à extrema pobreza. As adolescentes, ainda numa tenra idade, acabam firmando algum compromisso com algum companheiro e elas até relatam que são casadas. Segundo o Ministério da Saúde, 14% dos partos realizados no Brasil são de adolescentes de até 19 anos. Apesar de estar em queda, a taxa é uma das maiores da América Latina. Grande parte das gestações não é planejada nem desejada. Jovens com baixa escolaridade e renda são mais expostas ao problema. Aquelas que moram com o companheiro têm uma chance duas vezes maior de engravidar novamente. Nessa idade, a gravidez apresenta riscos aumentados de hipertensão, eclâmpsia, parto prematuro e bebês com baixo peso. Já os problemas sociais vão de evasão escolar ao aumento da desigualdade de gênero. A gravidez na adolescência, ela acontece porque há negação de direitos para adolescentes. Por não prevenir violência sexual, por não impedir casamento e união infantil e precoce. O acesso a métodos contraceptivos, a educação e sexualidade, o acesso à informação de qualidade. Por outro lado, a escolaridade é um fator protetivo às adolescentes. O risco de repetir uma gravidez na adolescência cai 23% a cada ano que consegue adiar uma gestação. Por isso, a Tarsila, com base na própria experiência, hoje dialoga muito com os filhos e promove rodas de conversa nas escolas para que os jovens tenham acesso ao planejamento familiar. Não abandone os seus estudos, marque de imediato seu primeiro pré-natal. E depois, brigue para que o sistema te ajude a ter um planejamento familiar.